Anos de rádio, o professor de todos nós, da comunicação esportiva do estado de Alagoas, Copas do Mundo, Copas América, campeonatos brasileiros, finais de alagoano, tanta emoção transmitiu, hoje tá no céu, autoriza o árbitro! Eu quero, eu quero, ver a rede balançada, eu quero, eu quero, tá meu quinto de gol, rádio Diário, trabalha a bola no campo de defesa, por ali o jogador, quer o Diego, o Diego Sacotti coloca na frente, mete a cabeça na bola, zaga no time do Massa com o Rony Lobo, mas a sobra de bola é do Trindade, colocou, se infiltrou, colocou na frente, chega lá atrás, Rony Lobo pelo time do Massa pra afastar o perigo, coloca... Tem o Kelton e o Gabriel, acredito que fica a cobrança com o Gabriel, Clevânio. Vai pra bola, Gabriel Feliciano, pra sacudir lá pra dentro da grande área, bola perigosa, estamos a menos de 10 minutos, 9 minutos e meio de bola rolando, o jogo intenso, começa frenético, o jogo aqui no estádio, o Juca, Zambalho, é falta pro Tiro do Massa fazer a cobrança de Didira pertinho da bola, Gabriel Feliciano também, dois homens da muralha humana, vai mandar lá pra dentro da grande área, Didira, levantou lá pra dentro da grande área, no toque pro gol... Rony Lobo... Gol... É do Gigante... Gol... É do Alvinegro... Rony... Rony Lobo... Rony Lobo... O zagueiro artilheiro, fora levantada lá pra dentro da grande área de Didira, mandou como açúcar e como afeto, e ele... Rony, Rony, Rony Lobo assina garoto... Ah, Rony Lobo... Você é demais, garotão... Sacode a massa no Juca Sampaio... Um, vai saber o placar, galera... Ah, na marca de 10 minutos de bola rolando... Primeiro maturinha, espetáculo, passa na frente... Rony... Rony... Rony Lobo sai pro abraço... Um pro time do Barça, zero pro CSE... Detalhe do gol, Eduardo... Fala aí, garoto... Faz a festa, o torcedor Alvinegro em todo o estado de Alain... Três zagueiros em um bloco baixo de seis jogadores... Olha o CSE dentro da área, Thales bateu cruzando... Bola batida pro gol... Defesa, pênalti... O árbitro deu pênalti... Na hora que o Kélito se projeta no lance... Arbitra, aliás, o camisa 16 ali, né? O Rony Lobo... Foi ele que se projetou no lance... Confesso que quero ver o replay aqui... Quero ver esse replay... Quero ver esse replay... Eu sinceramente não vi... Com muita calma... O Paulinho... O Paulinho tava caindo... Parece... Parece... O lance é muito rápido... É rápido... Tava caindo o Paulinho... Tava caindo... E esse pra mim é um movimento natural... Também pra mim não foi pênalti... Olha aí... É um movimento natural... Cabeçada o Paulinho... É o Paulinho... Camisa 22... A bola não ia em direção ao gol... Mas ele entende como um lance promissor... A bola bate no braço esquerdo... Lance de pura interpretação da arbitragem... E ele marca essa penalidade pra equipe do CSE... A bola realmente bateu no braço do jogador... O jogador tá caindo né... Bateu no braço... No momento que ele tá caindo nessa situação... O que o árbitro faz a leitura... É a importância da jogada... E teve como lance promissor... Não que a bola fosse em direção ao gol... Mas que ele poderia naquele momento... Tá prestando uma assistência... Pra que com o goleiro batido... O jogador do CSE pudesse fazer o gol de empate... É capaz... Sinceramente... É um lance... Complicado... É um lance complicado... De a gente... Interpretação... Tata Baiano do pênalti em favor do time do CSE... Quem sabe Bruno Pialinçona se agiganta... E defende essa bola... Porque pênalti que não é não entra... Vamos ver... Vai pra bola Tata Baiano... Pra fazer a batida... Lembra que... Não estou contestando... Estou dizendo que é um lance interpretativo... Do pênalti... Mas bateu sim no braço... Do jogador do time do Barça... Vai pra bola Tata Baiano... Goleirão Bruno Pialinçona... No centro do gol... Aos 34 minutos... O segundo tempo... O CSE tem a oportunidade de empatar o jogo com Tata Baiano... Que entrou agora no segundo tempo... Vai autorizar no árbitro Tata Baiano... Vai pra cobrança... O árbitro vai autorizar... Conversa com todo mundo... Autoriza pra cobrança... Tata Baiano... Concentrado... Olhando pra bola... Bruno Pialinçona... Tem fama de ser defendido de pênalti... Bateu... Pro gol... Gol... Do CSE... Tata Baiano... Aos 34... Cobrando o pênalti... Empata o jogo aqui... No Juca Sampaio... Tudo igual... CSE é um... Asa também um... Tata Baiano... Cobrou bem demais... No cantinho esquerdo... Tudo não deu... Pro... Bruno Pialinçona... E buscar... Essa foi... Porque no fundo do gol... Tá tudo igual... No Juca Sampaio... Um pro Asa... Um também pro CSE... Eduardo Cardial... Uma batida com muita qualidade... Inteligência... E habilidade do centroavante... Tata Baiano... Bota a bola na marca da Cal... O Júnior Viçosa... Para o jogo... Aqui no Juca Sampaio... Acabar o jogo... Já pediu a bola o árbitro... Fim de papo no Juca Sampaio... Galera... Um pro time do Maza... Um também pro time do CSE... Na terceira rodada da Série GD... Do Campeonato Brasileiro... Fim de papo... Um pontinho... Para cada um... E a partir de agora... Você fica...